O Colóquio Estadual sobre o Fundo da Infância e da Adolescência, o FIA, tem como objetivo sensibilizar pessoas e empresas sobre a importância das doações. O FIA foi criado para captar recursos que são aplicados em projetos sociais que melhoram a vida de crianças e de adolescentes em situação de risco, como aqueles que são vítimas de maus tratos ou de abandono. É muito importante a gente frisar aqui hoje que os prefeitos, por exemplo, das cidades que ainda não abriram o fundo, é falta de informação, porque ninguém pensa que o fundo vai dar conta de toda a política pública para crianças e adolescentes, nem é esse o objetivo, porque toda a política pública já está garantida pelo Estado, pelo município. O fundo, ele acrescenta, você como prefeito, por exemplo, vai além daquilo que você não consegue, o que você já recebe para essa política, o que você não consegue fazer, tem o fundo para poder ajudar. Quem contribui destina parte do imposto de renda devido em favor do FIA. O contribuinte recebe de volta o valor doado junto com a restituição ou em forma de desconto no imposto a pagar. Está na vontade única, exclusiva do cidadão e dos empresários aí de lembrarem, antes da virada do ano, de deixar 6% do imposto devido para o fundo da infância e adolescência, seja ele nacional, estadual ou principalmente municipal. É através desse fundo, que é um dinheiro novo, que é um dinheiro que em vez de ir para Brasília pode ficar aqui e ser gerido por cada comissão municipal da criança e adolescência e transformada em projeto para reforçar a rede de proteção social da infância e da adolescência. A iniciativa faz parte da Semana Estadual de Conscientização a Doações ao FIA, que foi criada por meio de uma lei aprovada em dezembro de 2014 no Parlamento Catarinense.